E aí galera, beleza? Meu nome é Kalef e estamos aqui hoje com mais um vídeo. O vídeo de hoje é para conversar com vocês sobre o adiamento do concurso do CNU. Eu sei que muita gente ficou chateada, enfim, sobre isso, mas a gente vai discorrer um pouquinho aqui, enfim, sobre o fato e acredito eu que vocês vão entender um pouco do que eu quero dizer. Então, roda a vinheta! Como vocês já devem ter observado e visto por aí, muitos sites, enfim, já colocaram suas manchetes divulgando a notícia de que o concurso do CNU foi adiado. Era algo que eu, particularmente, já estava esperando isso, mesmo com a possibilidade ontem da fala, né, que, enfim, que foi divulgado, que o concurso não seria adiado. Eu, infelizmente, eu não acreditava que, enfim, isso iria acontecer, porque para mim o concurso tinha que ser adiado. Eu digo isso porque sabemos da situação hoje que está no Rio Grande do Sul e eu não vi um motivo plausível para esse concurso continuar. Muita gente falou, ah, mas era só adiar a prova só para aquela região, enfim, mas acabaria, para mim, na minha opinião, com a isonomia do concurso. Por que eu digo isso para vocês? Porque, querendo ou não, a partir do momento que você adia uma prova para um local específico, pode ser que as questões que venham para esse local específico venham mais fáceis, enfim, ou até mesmo mais difíceis. E acarreta que a isonomia foi quebrada nesse momento. Porque a gente tem que lembrar muito bem que o concurso nacional unificado CNU, ele, por mais que você tenha feito as inscrições no Rio Grande do Sul para você realizar a prova, não quer dizer que você fosse lotado ali naquela região. Ou seja, mesmo você fazendo a prova em uma cidade de Porto Alegre, você estava concorrendo para o Brasil inteiro, você estava concorrendo com uma mesma pessoa que fosse fazer aquela prova em São Paulo. Então, se aquele concurso, para mim, se ele ocorresse, também acabaria com a isonomia do concurso. Mesmo se ele ocorresse na data, vamos dizer assim, nesse final de semana, para mim, o concurso estaria totalmente... não estaria isonomico. E por que eu digo essa palavra para vocês? Porque, se a gente for parar para pensar, a situação de uma pessoa que vai fazer uma prova em São Paulo, nós estamos em um calor aqui muito grande, enfim, estamos sem chuva, pelo menos na minha região aqui, a cidade próxima que vai ter o CNU, também está na mesma condição. E, basicamente, eu teria muito mais facilidade em chegar no local de prova do que o pessoal, do que a população do Rio Grande do Sul, do que os inscritos, enfim, que estão lá no Rio Grande do Sul. Sabemos que até a capital agora começou a encher, vamos dizer assim, a encher de água, né? E está uma situação bem complicada. Então, eu vi, sim, como uma atitude muito boa do governo de voltar atrás. Já acho que essa atitude devia ter sido tomada no dia de ontem. Acredito eu que faltou um pouco de empatia da parte do Ministério do MGI, Ministério da Gestão e Infraestrutura, acredito que é isso o nome. E, enfim, acredito que tanto as autoridades gaúchas, né, de tanto baterem de frente com o MGI, de solicitarem esse adiamento, acredito que isso que fez com que ocorresse. Uma grande situação que aconteceu com esse cancelamento da prova, enfim, com o adiamento, foi muita gente falando que foi muito em cima da hora esse adiamento, enfim, tudo mais. Entretanto, eu não achei, eu achei que foi com prazo razoável, foi bom. Eu sei que muita gente já deve estar se preparando para ir para o local de prova, enfim. Mas eu achei com prazo bem razoável essa mudança de data de prova. E por que eu digo isso? Porque eu passei, acho que, por um dos maiores perrengues do mundo do concurso, acho que todos vocês lembram e sabem dessa história, que é o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. Vocês devem se lembrar. A UFPR, que era a banca examinadora dessa prova, enfim, desse órgão, ela acabou por cancelar a prova na madrugada do dia que ia ser realizado. Ou seja, eu tinha saído da minha cidade, para vocês terem noção aqui, 4 horas da manhã, basicamente, acho que 3, 4 horas, e eu peguei um trajeto que é pelo meio da Mata Atlântica, que eu também conheci como Carlos Botelho, se vocês enxergarem aí, vocês vão achar legal, é um parque, enfim, ecológico. No momento que eu estava passando pelo meio da Mata Atlântica, que é esse parque ecológico, é uma rodovia que você reduz muito o tempo, eu acabei ficando sem sinal de celular. E, enfim, a gente atravessou toda essa Mata Atlântica, enfim. Estávamos quase chegando em Curitiba, quando o meu celular voltou a ter sinal, eu peguei o celular, eu observei um pessoal mandando mensagem para mim, falando sobre o cancelamento da prova naquele dia. Ou seja, eu acredito que dificilmente teremos um cancelamento de prova tão prejudicial quanto foi o da Polícia Civil do Paraná. E lembre-se, se esse concurso não tivesse sido cancelado, seria muito mais prejudicial para o pessoal, para os candidatos do Rio Grande do Sul. Então, eu não vejo como motivo para falar que foi muito próximo da data para ter sido cancelado. Para o pessoal que está preocupado e falando assim, ah, eles deviam ter adiado somente a prova lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, enfim. Lembrem-se e pensem só um pouquinho, raciocinem comigo nisso. E se a prova que fossem fazer para eles depois, para o mesmo cargo que você está querendo muito, viessem com questões muito mais fáceis para eles do que para você que realizou? Você ia achar isso justo? Ou se fosse o inverso, se a prova que viessem para eles, viessem com questões muito mais difíceis do que as que você fez? Isso é justo? Na minha opinião, não. Então, acredito que foi muito bom sim esse adiamento do concurso. Agora, um pouquinho de motivação para vocês. Pensem que por mais que esse concurso tenha sido adiado, que você estava estudando muito e perdeu, vamos dizer assim, uma oportunidade de realizar uma prova agora, na verdade, você ganhou. Ganhou um prazo muito maior para você estudar para essa prova, realizá-la e passar nesse concurso. Eu vou usar o meu exemplo. Na Polícia Civil do Paraná, quando eu fui realizar essa prova em meados de... Eu não lembro agora a data exatamente. Enfim, na prova que foi cancelada. Eu não estava preparado para ela. Eu estava estudando para outro concurso público. Enfim, era carreira policial também. Mas as matérias, enfim, até mesmo a... O cronograma era totalmente diferente do meu. O que aconteceu? Eu acabei que eu fui no... Fazer meu concurso depois. Cancelou essa prova. Acabei esquecendo ela. Comecei a estudar para outras provas. Enfim, acabei sendo aprovado nessas outras provas e também fui aprovado na Polícia Civil do Paraná posteriormente que eu fiz a prova. Se eu fizesse na época que estava em Curitiba, bem provável que eu não teria passado. Mas assim, isso é uma forma de tentar motivar vocês. Eu sei que é muito complicado a gente conversar sobre isso nesse momento que vocês estão passando, mas eu vejo que uma motivação sempre é bom. Então, usem esse tempo para estudar. Aproveitem esse final de semana, que vocês vão fazer a prova e não sabem nem que tem data ainda. Tirem para descansar. Descansem esse finalzinho de semana. Eu não vi sair alguma notícia com data, mas até o momento da gravação desse vídeo não teve, enfim, data. Se tiver no momento da edição, tiver a data, a futura data do concurso, eu irei deixar aqui embaixo nesse, enfim, uma telinha falando a data para vocês. Mas até o momento não temos data. E se a prova estiver distante, enfim, for divulgada uma data, descansem. Usem esse final de semana para vocês descansarem um pouco. É muito bom descansar. Eu falo isso. Minhas aprovações vieram depois que eu comecei a começar, comecei a começar, né? Minhas aprovações vieram depois que eu comecei a descansar, tirar alguns dias no final de semana. Então, o meu conselho para vocês é esse. Descansem que tudo vai dar certo. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta aí embaixo, deixe um comentário, se inscreva no canal, e não se esqueça, me siga lá no Instagram, é j.calef. Vocês não vão se arrepender, eu sempre estou criando um contato mais direto com vocês lá. Então, é isso, galera. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!